Escolheste, carpinteiro, um trabalhador E assim mesmo, sem riqueza, sou teu cuidado Se a mim veio tão perfeito, lindo assim será Para sempre, filho amado Menino Deus Não sabia quando o anjo veio me falar Que seria tão bonito, teu sorriso e mais Já me veio tão perfeito, lindo assim será Para sempre, filho amado Menino Deus Pequeno Rei Por mais que abençoado, filho Por ter tudo acontecido em meus braços Naquela noite Na noite em que as estrelas vi nascer Fui mais que abençoado, filho Por ter tudo acontecido em meus braços Naquela noite Na noite em que as estrelas vi nascer Com pequeno mãos e dedos Com pequeno olhar Os cabelos e esse jeito Mais lindos que o mar Se a mim veio tão perfeito Lindo assim será Para sempre, filho amado Menino Deus Pequeno Rei Por mais que abençoado, filho Por ter tudo acontecido em meus braços Naquela noite Naquela noite Na noite em que as estrelas vi nascer Fui mais que abençoado, filho Por ter tudo acontecido em meus braços Naquela noite Na noite Na noite em que as estrelas vi nascer Na noite em que as estrelas vi nascer E as estrelas viadas Na noite Legenda Adriana Zanotto